Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Subscreva-se no canal e deixe um like E partindo o vídeo Gente boa Bora lá para o vídeo agora O Fermi Capela, Noé Ronizé O Zito Rapper e tal Eu queria isso, só que as pessoas não sabem A pessoa vai ver e só vê uma panela lá na costa do sol E isso é bom Olha Só para fechar, se vai deixar é um pequeno freestyle Só para que você tenha certeza Um instrumental, tem algum instrumental? Um instrumental? Tem algum instrumental? E tem um instrumental preparado Um instrumental qual ele quer Preparado um instrumental qual ele quer Da cozinha para ir para a opção Deixando projetos de cozinhar Não, não, não deixei não Eu praticamente sou cozinheiro de profissão Sou cozinheiro de profissão Me formei como cozinheiro Na outra escola, graças a Deus, ano passado Fui dois vezes a Portugal, fui à França Então eu invisto na minha cozinha Isso é o outro lado Exato O tempo que vai colocar é tudo Coloca lá no meu instrumental Já estamos para dançar muito bem O que nós sempre recebemos aqui Chefe Rogério Da cozinha Para o limpo Ok, vamos brincar com os brinquedos Muito obrigado Nas câmaras Ok Gosto eu mas uma vez Infelizmente nos temos três Tentando agradar este puto no manais Se bem com este micro Toda vida me tem pena Se toca levantar Todo peito vem de mar Vamos dar por ti Porque isto é muito bom Eu não lembro chefe Rogério Gosto sim da extinção Terça-feira Começou a brincadeira Batidas para lá Instrumentais para cá Muito obrigado Até a próxima